Música Nesse vídeo eu quero mostrar e falar sobre Benda Conceição e mostrar sobre o livro que foi escrito por ele durante 21 anos. Neste livro existe mais de 4 mil mensagens, mais de 2 mil páginas que fala só sobre profecias, os fins dos tempos, sobre o respeito na igreja e sobre a vinda gloriosa de Deus. Benda da Conceição nasceu na localidade do Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina, no dia 19 de fevereiro de 1935. Filho de Gregório José Pedro e Ana Petronilha da Conceição. Benda estudou até o terceiro ano primário, quando a família morava no bairro São Nicolau, em Penha. Entrei na escola aqui na época, foi em 1946, 47 e 48. Em 10 de junho de 1972, aproximadamente 20 horas, Benda da Conceição recebeu um chamado de Deus. Dali em diante, sua vida mudou completamente. Aqui era uma casa de tolerância, e a BR era só um dia do Espírito. Então, eu teve uma voz aqui na rua e me chamou. Bento, Bento, vem aqui. Então eu saí novamente na rua, aí daqui eu fui levado. Ninguém me levou, não sei. Eu só sei que quando eu dei em mim, que voltei a mim, eu estava longe, estava lá na beira do poço. Então, do céu, quando descia uma luz, e aquela luz, aquela voz falava comigo, de coração para coração. Então, desceu do céu uma água, um sopro, que entrou pela minha cabeça, e removeu tudo assim por dentro, e eu fiquei como uma pessoa nova. Já em 1992, Bento recebeu a assinatura divina, Deus, que está estampado na capa do livrão. No pé de árvore, um bem velhinho já, que está lá na praia, não sei se ainda existe, mas era bem velhinho. Eu sentado embaixo, e de repente, uma folhinha assim, estava pendurada, e começou a rodar, chamar a minha atenção. rodando, 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 eu disse, como é que não tem nada amarrado nessa folhinha, como é que Deus faz? Uma folhinha dessa brincando na minha presença. Aí, parecia que ela estava querendo dizer, olha para o meu lado. Aí, quando eu ia para o lado, estava a letra E. Então, eu cortei a letra E. Mas, ela continuou rodando, de um jeito, e depois ela voltava. Aí, eu olhei do outro lado, estava a letra U, naquele outro pé de árvore. E ela foi rodando, e eu disse, meu Deus, a folhinha não para de rodar. Então, na outra, estava a letra S. Então, o meu filho, o Zé, que estava longe, cortando a orquídea. Vai, vamos embora, porque não dá para aguentar o calor aqui. E eu disse, então, para ali, para Deus, ali no pezinho de árvore, Senhor, amanhã, eu vou voltar sozinho. E venho cá para ouvir os restos das letras. Então, no outro dia, eu fui sozinho, não levei ninguém. E cheguei lá, aí, que eu olhei, tinha um pezinho. Aquela noite, nasceu ali, só com a letra D, não tinha mais nada. O único galho, era só um, e a letra D, por uma, perfeito com você, vira ali no altar. No outro dia, quando me levantei, e fui a me ajoelhar, agradecer a Deus, ele disse, agora escreva. Aí, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou escrever? Passei a mão no caderno, na caneta, e me ajoelhei e escrevi a primeira mensagem. Busca-me, e eu te ajudarei. Bento, eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Eu sou a luz, o caminho. Eu sou a verdade, e sua vida. Eu sou o teu pastor, e tu és minha ovelha. Nunca duvides, sequer um segundo de mim. Nunca troques, o teu sorriso, por uma tristeza. Sorrindo para mim, eu estou feliz. Olhando-me com tristeza, eu fico triste também. Nunca troques, o teu olhar de claridade, por um olhar de falsidade. Olhando-me, com amor, o teu coração, eu permaneço eternamente contigo. Quando tiveres qualquer dúvida, olha para o sorriso de uma criança. Sou eu, que estou sorrindo. Se o teu pensamento fugir de mim, por qualquer ilusão do mundo, olha para as estrelas. Elas vão abrir o teu coração, e o brilho delas, te iluminará por dentro. Porque sou eu, Jesus, fonte de toda a felicidade. Água pura e cristalina, sou a luz do teu olhar, as batilhas do teu coração, e o ar que tu respiras. Busca-me, e eu te ajudarei. O caminho pode ser o mais difícil. Para mim, não é nada. Jesus. E no outro dia, fui agradecer, aquela mensagem, mas ele disse, meu filho, agora tu não vai parar mais. Agora tu vai continuar a escrever. E foi daí que surgiu o livro, A Palavra Viva de Deus. Bento recebeu, em sua capela como presente, a face de Jesus, que foi inclusive aprovada aprovada por um cientista. Foi aprovado pelo doutor Humberto, que é um dos maiores cientistas, que provou que isso aqui é real. Ela não foi pintada assim por fora, ela veio de dentro para fora. Então você vê que a maior prova no mundo está aqui. O rosto de Jesus pintado pelos anjos, e a assinatura que Deus deu, para apontar à humanidade, que o que eu estou escrevendo é como fosse a Bíblia, a mesma coisa. Só que a minha tem a assinatura de Deus, o Criador, e tem o rosto de Jesus na capa do livro. Depois de receber a Palavra de Deus, começou a receber e escrever as mensagens diariamente. Essas mensagens estão todas nesse livro. Vocês vejam a montoeira, que é o Cadernos, que levei esses anos todos a escrever, que resumiu nesse livro a um, para explicar o momento que se aproxima do fim dos tempos. Então se você pegar as mensagens, as últimas agora, você vai ver, vai sentir que a presença de Jesus tão logo vai acontecer, porque Deus não aguenta mais o ser humano pelos escândalos que vem cometendo no mundo. e a falta de obediência aos sacerdotes, que não ligam mais pelo respeito dentro da igreja, para com Jesus. Muitas pessoas conheceram Bento da Conceição. Agora convido vocês a conhecer o depoimento dessas pessoas. Se todos fizessem o que esse povo aqui fez ontem, está fazendo hoje, fará hoje à noite, em todas as cerimônias, esse respeito tão grande, esse amor tão grande para com Jesus na Eucaristia, relembrando todos esses acontecimentos com uma piedade incrível, edificante. Porque essas pessoas que têm esse amor a Deus no coração, esse amor verdadeiro, essa fé inabalável que caracteriza os filhos da luz, jamais sairiam daqui para assassinar alguém. Jamais sairiam daqui trocando esse Jesus maravilhoso por uma droga. Jamais iriam a um carnaval. se prostituindo, dizendo palavrões, caminhando para o nudismo, dando maus exemplos. Porque Jesus garantiu nessas mensagens todas ao profeta, ninguém mais indireita o mundo. Nenhuma cidade, nenhum país do mundo terá solução, senão a minha solução. Eu sou a segurança. Eu sou a paz. Deus garante isso. Está na Bíblia, está nesse livro sagrado. A Palavra Viva de Deus, que eu carrego comigo com muita estima. Esse é o meu de uso diário. Vejam aqui. Gostaria que desse um close. Olha como ele é sublinhado. De ponta a ponta. Eu abro o livro aleatoriamente para buscar uma mensagem que me dê um norte, que me dê uma orientação do que eu faço sobre uma determinada dúvida. Sempre a mensagem é a que precisa, é a palavra que eu preciso, é a orientação certa. Aí me deram um livro da Palavra Deus, que estava escrito, e folhetos. Aí eu comecei a ler o livro e me chamou muita atenção essa Palavra Deus em madeira. E daí comecei a ler e não parei de ler o livro até eu terminar. E daí lá eu ouvi as verdades, conheci o profeta. Nossa, tudo o que ele falava ia entrando no meu coração, sabe? Porque até então nunca mais deixei. Que para mim é Deus falando com a gente agora, nesse nosso século, que nós estamos, a chance que ele está dando e a misericórdia muito grande que ele está passando. e eu fiquei admirado. Desse tempo para cá, então, eu estou seguindo todos os ensinamentos que estão aqui na Palavra de Deus. Aqui é o céu falando com nós. O céu falando com o pecador. Porque Deus ama o pecador, mas há um pecador que respeita a Deus e reconhece que é pecador que nem eu sou. Quem lê essa mensagem fica sabendo como é que tem que fazer. Nossa Senhora explica direitinho. Foi lá que, nessa mensagem, me chamou a atenção no livro inteirinho, eu lendo, aí ela falou lá, meus filhos, vai chegar um tempo que vai chegar, vocês não vão poder mais ficar dentro da igreja. Porque vai entrar a apostasia, vai entrar uma carta. Vocês têm que rezar em vossa casa para a fé da vocês não ser abalada. E ela falou, e o sacerdote que quiser seguir Jesus também não pode celebrar a missa mais ali. Porque Jesus não está mais que foi tirado do centro e colocado de lado. Há muito tempo, os anjos esculpiram uma imagem na capela da Sagrada Família em Itaquaras, na residência do seu Bento da Conceição. E o que você acha dessa Sagrada Face que traz muitas pessoas e está assampado no livro também? Queria que você falasse um pouquinho dessa face que você viu de perto. Nós estamos dando nosso testemunho, eu sou médico, me chamo Sidney José da Dona, sou de Minas Gerais. Sobre a Sagrada Face de Deus, como explicar? Não tem dedo, não foi pintado a mão, não foi pintado com pincel, não foi spray. Para vocês entenderem melhor, é como se você pintasse um carro sem existir a lataria. você faria a pintura de dentro para fora, então é uma coisa impossível. Valtorta, ela descreve que quando Maria desceu Jesus da cruz, eles desceram Jesus da cruz, Maria tirou a coroa do Cristo e estava sangrando muito a testa de Jesus. E o que ela teve que fazer? Ela teve que fazer essas três voltas que existem aqui, não sei se dá para a gente perceber, está vendo um pano com três voltas para diferenciar do Santo Sudário, essas três voltas foram colocadas por Nossa Senhora e foi descrito isso por Valtorta porque sangrava muito e não parava esse sangramento, então foi uma maneira para fazer o enterro do filho dela, ela fez essa atadura com três voltas e então você vê que é uma coisa que diferencia do Santo Sudário. Felizes daqueles que leem, acreditam e divulgam estas mensagens contidas neste grande livro porque serão chamados de Filhos da Luz. de Filhos da Luz. de Filhos da Luz. de Filhos da Luz.